Fala Fala galera, bem vindos ao canal do BrasilTrix Eu sou o Fano Tô aqui hoje pra fazer um tutorial Que tipo, desde 2015 que a galera me pede pra fazer A meia lua reversão é um movimento muito legal E pra você aprender ele, lógico, vai ser necessário que você tenha domínio da meia lua Que você também já tenha uma força boa nos punhos Pra suportar, por exemplo, uma parada de mão Ou uma estrela de uma mão só A primeira coisa que eu quero que vocês façam É descobrir qual é o lado da sua meia lua mais forte Eu vou fazer a minha primeira meia lua do dia aqui Então, você tem que ter essa meia lua forte, certo? Fluente E de preferência também, ter noção do tornado Porque no final da meia lua reversão você vai fazer isso, ó Vou fazer uma meia lua e vou deixar passar Mas não se compromete, não precisa aterrissar o movimento Então, saca só Vou só deixar a minha meia lua passar Faz a meia lua e deixa ela passar Então, você vai aterrissar na perna que chuta Vamos lá, mais uma vez Vou deixar passar a meia lua Mas dessa vez eu vou chutar mais forte com a perna de trás Então, ó Vou subir a minha lua e quando essa perna aterrissar, a de trás Ela vai chutar mais forte, como que tá fazendo o tornado Vamos lá? Não chutei muito forte Mas eu já consegui aterrissar em pé O embalo do chute, ele me levou Pra completar o movimento Então, se você chuta muito fraco, muito devagar Faz assim, ó Uou! Em slow motion você vai cair Certifique-se de que você tá chutando com força O suficiente pra que o teu corpo seja levado Pela tua perna Tua perna vai levar teu corpo Por cima da outra perna Mais uma vez, vou fazer um pouco mais completo o movimento Melou pra direita, melou pra esquerda agora Como a minha esquerda é fraca O meu chute de esquerda é fraco Vocês viram que eu acabei de chutar e soltar a mão, né? Eu soltei a mão muito antecipadamente Tá, e daí? Você pode fazer isso também, certo? Você pode soltar a mão mais cedo E deixar teu corpo ser levado pela perna que chutou Então vamos lá Tentar com duas mãos, certo? Não gosto, eu prefiro fazer com uma só Ela flui muito mais, deixa seu corpo sair Com as duas mãos, ela vai me segurar, me prender um pouco mais, ó É, tipo, não deixou meu corpo ratocinar muito Se você tá começando agora E sentiu dificuldade em sustentar o próprio corpo com as mãos Utilize as duas mãos, certo? Pra começar Utilize as duas mãos e depois você solta uma mão E deixa só a outra te segurando Com uma só, pô, ele tipo Sei lá, meu corpo ele tá livre Ele é free to be itself Enfim Ele é free pra... ele tá livre, tá ligado? Então assim Com uma mão é massa Eu queria rapidamente dedicar esse tutorial ao Michael Michael foi o meu primeiro cliente lá do 20 Conto Deixar os meus vídeos Dar feedback Ajudar vocês a começarem a treinar Parkour, tricking e freerunning em geral Quem quiser, o link vai tá na descrição desse vídeo, beleza? Quanto mais você faz, melhor fica Eu comecei esse tutorial sem aquecimento algum Então vocês podem notar que tipo no começo, né? Comecei bem durão E agora o bicho tá saindo assim, ó Uou, né? Falou então Pro lado de lá, mais uma vez Pro lado de lá não vai, meu irmão Por que não vai? Alguém sabe me dizer por que não vai pro outro lado? Eu vou deixar minha mão por mais tempo, certo? Eu acho que é isso Eu tô tirando minha mão muito antecipada Tô afobado aqui Mas bora Deixa a mão por um tempo E manda Parabéns Aprendi como não fazer A minha lua reversão pra esse lado Deixei a mão por muito tempo Então Dica pra vocês, hein? Não deixe a mão por muito tempo Mais uma vez Velho! É muito ruim pra aquele lado Mas eu vou acertar agora porque Eu tenho que acertar, meu irmão É uma questão de honra agora Mais uma vez Aê! Agora foi Galera, essa foi a penúltima meia lua reversão Desse vídeo Espero que vocês tenham curtido Alongue-se Eu não me alonguei porque eu já tenho me alongado muito Então eu tô todo mole já Mas se você não tem se alongado Tá meio entrevado Se alonguem antes de fazer esse movimento Se aqueçam com várias meia luas Façam aqueles movimentos que a gente mostrou no início, né? Que é as quedinhas Pra você se aquecer, beleza? E só depois disso você manda a meia lua reversão Vou fazer mais uma Essa vai ser a mais top de todas Assim, de todas e todas todas Que eu já fiz na minha vida Vai ser muito, muito top Botei tanta pressão em mim mesmo agora Que eu acho que eu vou errar Lá vai! Foi top, foi top Eu acho que foi top Galera é isso Valeu Fui E... Fui Fui